Constitucional da equipe Master Júris e hoje nós vamos aí dar uma aula, na verdade uma dica na parte de crime de responsabilidade, focando o concurso do TCM, Tribunal de Contas do município aqui do Rio de Janeiro, mas também serve para qualquer outro concurso e também para o exame da ordem. Os tópicos importantes aí que eu vou abordar são em grau de aprofundamento, por exemplo, na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre o crime de responsabilidade, diferenças né, entre crime de responsabilidade próprio e o crime de responsabilidade impróprio. Vou falar também sobre a tentativa de crime de responsabilidade, será que ela é punida? Tentativa de crime de responsabilidade, a punibilidade, isso também foi cobrado em concurso público, assim como foi cobrado também classificação do professor José Afonso da Silva, da relação dos crimes de responsabilidade, quais são considerados infrações políticas e quais são considerados crimes políticos ou infrações, ou melhor dizendo, crimes funcionais, infrações funcionais. Então o tópico aí é importantíssimo, a ideia principal é sempre trabalhar no grau de aprofundamento e não aquela imagem superficial que você já conhece até por estar acompanhando essa sequência aí de notícias em relação ao crime de responsabilidade. Importante que o Supremo está atuando aí em relação à fiscalização do bom procedimento do crime de responsabilidade, pois o direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. A noção de democracia não envolve só a vontade da maioria, justamente porque, quando eu tenho democracia, olha só, o tema democracia é um tema que envolve o direito mais a política. Mas por que você está falando isso, professor? Justamente porque muitos pensam que a democracia é somente a vontade da maioria. Quando nós temos a política, aqui sim, a vontade da maioria. Quando eu tenho o direito, segundo o professor Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, o direito é o domínio da razão. A junção do direito mais a política envolve o conceito de democracia. Nem sempre a vontade da maioria é uma vontade que está compatível, por exemplo, com a Constituição Federal. E aí nós temos que a vontade da maioria, quando está contrariando a nossa lei maior ou a nossa Bíblia Constitucional, como destaca Canotilho, o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, entra em ação. E ao entrar em ação, a decisão do Supremo pode, pode, em determinadas situações, trazer aí uma superação ou estabelecer aí uma supremacia em relação à vontade da maioria. Então, no crime de responsabilidade, quando nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal atuando ali na fiscalização dos procedimentos em si, do crime de responsabilidade, é justamente porque nós temos o domínio do direito versus a política que faz parte da nossa democracia. É claro, não estamos aqui para discutir questões políticas, e sim assuntos que envolvem a parte do concurso público. Então, vamos trabalhando um pouquinho. Na tela, por gentileza, aqui você tem até a minha forma de contato, e tem o periscope também, que é onde eu dou as dicas, tá ok? Então, nós temos aí, responsabilização do presidente da república. Primeira pergunta é a seguinte, qual a diferença entre crimes de responsabilidade próprio, ou em sentido amplo, e o crime de responsabilidade impróprio, ou em sentido estrito? Então, nós temos essas características importantíssimas, onde, ao destacar essa diferença entre crime de responsabilidade próprio, ou em sentido amplo, e o crime de responsabilidade impróprio, ou em sentido estrito, essa subdivisão pode ser cobrada em concurso público. Eu sei que você vai fazer uma prova, especificamente, da banca IBFC, mas tome cuidado. Estatisticamente falando, não dá para definir um perfil para a banca IBFC. Me lembra muito uma situação pretérita, onde nós tivemos o concurso de escrivão, na verdade, não foi escrivão, foi oficial de cartório da Polícia Civil, e esse concurso de oficial cartório da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi um concurso onde a banca IBFC, e a banca IBFC, ela cobrou a literalidade. Letra da lei. Logo em seguida, tivemos um concurso para papiloscopista da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E nesse concurso para papiloscopista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não teve nenhuma questão literalidade. Foram questões jurisprudenciais, foram questões de súmula vinculante, e questões doutrinárias. Letra da lei, você lê em casa. Então, vamos aprofundar. Quando eu tenho um crime de responsabilidade, pode jogar aqui para mim. Quando eu tenho um crime de responsabilidade em sentido amplo, ou crime de responsabilidade próprio, são as infrações político-administrativas. E quando se fala em infração político-administrativa, ou crime de responsabilidade próprio, isso não é crime, efetivamente. Seguindo uma teoria tripartite do direito penal, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Uma teoria básica, teoria tripartite. A infração político-administrativa não envolve a área penal, tanto que a consequência, a sanção desse tipo de infração política é justamente a perda do cargo e afastamento, em tese, por oito anos de qualquer atividade pública. Mas, de um outro lado, eu tenho crime de responsabilidade impróprio ou também chamado de crime de responsabilidade em sentido estrito. O crime de responsabilidade impróprio ou em sentido estrito são as infrações penais propriamente ditas. Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Imagina uma questão de prova assim, que é uma questão que vai te diferenciar nesse concurso. Quando o presidente da república comete crime de responsabilidade impróprio, qual será o órgão competente para julgá-lo? Então, repito. O presidente da república, ao cometer o crime de responsabilidade impróprio, qual será o órgão competente para julgá-lo? Supremo Tribunal Federal ou Senado Federal? Resposta, se é crime de responsabilidade impróprio ou em sentido estrito, são as infrações penais propriamente ditas. E o presidente da república, ele vai responder em crime comum pelo Supremo Tribunal Federal, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa diferenciação é muito importante para o seu concurso. Não se preocupe, porque o nosso amigo Vinícius já disponibilizou esse material para vocês, está tudo aí, né? O materialzinho está completo. Eu trago até essa tabelinha para você memorizar. Pode jogar na tela, por gentileza? Está aí a tabelinha. Crimes de responsabilidade, nós temos aí, em sentido amplo, perfeito? O mouse está um pouquinho devagar, não é negócio aí. Crimes de responsabilidade, em sentido, aqui melhorou, próprio ou em sentido amplo. Esse crime de responsabilidade próprio ou em sentido amplo, nós temos as infrações política-administrativas, ou político-administrativas. Agora ficou melhor? Beleza. Sanções, perda do mandato e suspensão dos direitos políticos. Ok. Quando se fala em crime de responsabilidade impróprio ou em sentido estrito, estamos falando das infrações penais propriamente ditas. Sanção, penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos. Aí vai depender do crime, obviamente, da gravidade do delito. Se é de menor potencial ofensivo, se é de médio potencial ofensivo, ou se é de alto potencial ofensivo. Só para você ter uma noção como isso é cobrado em concurso público, na verdade, eu queria até priorizar a Banca IBFC, mas eu não tive tempo de selecionar as questões, enfim, da Banca IBFC, todas as questões da Banca IBFC. Então, eu coloquei aqui para vocês, inclusive, até esse material que está aqui, é um material completo que eu utilizo no meu curso do Direito Constitucional Objetivo. Nós temos um curso aqui no Master Júris, que é o Direito Constitucional Objetivo, que é um curso meu, completo, um curso de grau de aprofundamento, não é aquele curso básico. E o nosso curso é um curso de teoria e exercícios, aplicando o PA3X, não sei se você já ouviu falar nisso, que é a técnica de aprendizagem três vezes mais acelerada. No final, eu posso comentar isso com vocês. Mas olha só essa questãozinha de prova. Na tela. Então, o prefeito que praticar o crime de responsabilidade impróprio deverá ser julgado perante o Poder Judiciário e não perante a Câmara Municipal. Então, é interessante destacar que o prefeito, se ele comete um crime de responsabilidade próprio em sentido amplo, ele é julgado no órgão do Poder Legislativo. Agora, se for um crime de responsabilidade próprio ou em sentido estrito, esse crime de responsabilidade impróprio, desculpa, impróprio ou em sentido estrito, o próprio prefeito vai ser julgado no órgão do Poder Judiciário. Pode ser TJ ou pode ser o Tribunal Regional Federal. Prefeito, ele é julgado perante TJ, TRF ou TRE. TJ se for um crime de âmbito estadual, TRF se for crime federal e nós temos o TRF se for crime eleitoral. Então, na questão, quando destaca, o prefeito que praticar crime de responsabilidade impróprio deverá, desculpa, ser julgado perante o Poder Judiciário e não perante a Câmara Municipal, essa questão é uma questão que está correta. Então, vou fazer um C aqui, questão correta. Tudo bem? Avançamos. Agora eu trago a relação do artigo 85 da Constituição Federal. Importante, está aí na letra da lei, nós temos aí questões de prova, vou definir todas essas questões de prova aí com vocês, vou falar de decisão de posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Olha só, o 85, cadê? Vamos lá. O 85, ele traz o seguinte, o 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, aí eu tenho aqui, a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. interessante é que quando destaca Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, está lá, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais, quando citou poderes constitucionais, são os poderes da União. Está lá o Executivo, Legislativo e Judiciário. é até um pouco ambíguo esse texto, justamente porque ele fala do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do MP e depois fala dos poderes constitucionais das unidades Federação, das unidades da Federação. Quando nós citamos unidades da Federação, as unidades da Federação são os chamados entes políticos. entes políticos são aqueles entes que possuem capacidade para criar suas próprias leis, União, Estados, DF e Municípios. Qualquer ato que atentar contra os poderes constitucionais das unidades da Federação será considerado crime político ou, na verdade, a infração de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade próprio ou em sentido amplo. Então, é muito importante destacar e reforçar isso aqui, justamente porque quando você lê a Constituição, artigo 85, crime de responsabilidade, você, às vezes, imagina uma situação de âmbito federal. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos falar da súmula vinculante 46. Mas vou dar sequência e já vou mostrar uma questão de prova. Então, nós temos aí o inciso segundo, pode jogar na tela, que cita aí os poderes constitucionais das unidades da Federação. Depois tem o inciso terceiro, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. E aí vem um detalhe interessante, olha só essa questão aqui. Os atos do presidente da República que atentem o livre, na verdade, atentem contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais dos municípios integrantes da Federação são crimes de responsabilidade. Então, qual foi a pegadinha? A pegadinha foi colocar aqui município. E lá na Constituição Federal você não vê município. Você vê poderes constitucionais das unidades da Federação. E aí o aluno que está estudando o artigo 85 da Constituição Federal, que lê de forma rápida e não presta atenção que são os poderes constitucionais das unidades da Federação, ele pode associar que o crime de responsabilidade só pode ser numa situação mais ampla. E aí esquece do município. Essa questão, pode jogar na tela, Pedro? Ela tem como gabarito resposta certo. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer. Vamos treinando. Teoria e exercício. E um detalhe interessante é o seguinte. O inciso primeiro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o primeiro, o segundo, o terceiro, o inciso quarto são as chamadas, na verdade são classificadas como infrações políticas. O professor José Afonso da Silva, ele destaca que do inciso primeiro ao quarto nós temos infrações políticas. Do inciso quinto ao sétimo nós temos crimes funcionais. Você sabia disso? Então, quer dizer, dentro do rol do artigo 85 da Constituição Federal, que trata dos crimes de responsabilidade, nós temos do inciso primeiro até o inciso quarto as infrações políticas. Do inciso quinto ao sétimo, desculpa, crimes funcionais. E isso foi cobrado em concurso público. Tudo bem? Então, na sequência da leitura, atentar contra a segurança interna do país é crime de responsabilidade. Atentar contra a probidade da administração, crime de responsabilidade. Lei orçamentária, crime de responsabilidade. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Não se preocupe porque essa classificação que eu trouxe agora para vocês, de infração política e crimes funcionais, vai ter uma tabelinha. Será que esse núcleo de inciso aqui, que vai até o sétimo, é um núcleo taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Por quê? O próprio parágrafo único destaca. Esses crimes serão definidos em lei especial. Essa lei especial, vou provar para vocês, conforme a decisão do Supremo, é uma lei nacional especial. É uma lei nacional especial. Que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Interessante, só tirar essa dúvida, vem aqui comigo, por gentileza. Nós temos o seguinte, olha só, qual é a diferença entre uma lei nacional e uma lei federal? A lei nacional é uma lei que vai alcançar todos os entes federativos. União, Estados, DF e Municípios. A lei federal vincula apenas a União. Você que está estudando TCM, para o TCM, você estuda a lei 8.112? Não. Porque a lei 8.112 é uma lei que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que pertence a quem? A União. Agora, quando você estuda direito constitucional, você estuda que os tratados internacionais, sobre qualquer assunto, tratado internacional sobre qualquer assunto, não sobre direitos humanos, eles se equiparam a uma lei nacional. Muitos aprendem de forma errada. Ah, um tratado internacional sobre qualquer assunto, se equipara a lei ordinária. Mas que tipo de lei ordinária? Lei ordinária federal ou lei ordinária nacional? O tratado internacional sobre qualquer assunto é uma lei nacional. E por ser uma lei nacional, vincula a União, os Estados, o DF e os Municípios. Você trabalha no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, ele tem atividade de fiscalização. Imagina aqui a seguinte situação. É possível que um tratado internacional, que o Brasil tenha internalizado, ele possa trazer regras diferenciadas para os tribunais de contas do município? De São Paulo e Rio de Janeiro, são os dois que existem? Sim ou não? Sim. Porque esse tratado internacional, quando ele é internalizado, ele vai ser internalizado como lei nacional. Vincula todos os entes federativos. Isso tem questão de prova. Cuidado. Muita gente aprende errado. Aprende que o tratado internacional é lei ordinária federal. Nada disso. É lei ordinária nacional. Por isso que eu fiz esse paralelo. E aí, o crime de responsabilidade, ele é um crime que também está numa lei nacional, que é a Lei 1079 de 50. E essa lei nacional vincula todos os entes federativos. Então, quando eu tenho uma circunstância de lei estadual estabelecendo crime de responsabilidade, está errado. Quem pode estabelecer crime de responsabilidade, somente a lei nacional, que alcança todos os entes federativos. Inclusive, existe uma súmula, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vinculante, que é a súmula vinculante 46, que diz que a competência privativa da União legisla sobre crimes de responsabilidade. Tudo certo? Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos analisar aqui o nosso material, que tem muita coisa para passar ainda. Está aqui, ó. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. É uma lei nacional. Lei nacional 1079 de 50. Posicionamento esse, que foi ratificado pelo Supremo, a DI 2220. Está lá, ó. A DI 2220. Relatora, ministra Carmen Lúcia, depois eu quero que você leia. A súmula vinculante, que eu comentei com vocês, está aí, ó. 46. A definição de crimes de responsabilidade, o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Tudo bem? Ok? Temos aí aquela classificação do professor José Afonso da Silva, também que eu tinha comentado com vocês. Na classificação do professor José Afonso da Silva, os crimes de responsabilidade, eles se subdividem em infrações políticas e crimes funcionais. Quando eu destaco infrações políticas, infrações políticas, está-se fazendo referência ao inciso primeiro até o inciso quarto. Então, há 85 incisos primeiro ao inciso quarto. Crimes funcionais, eu tenho aqui do inciso quinto ao inciso sétimo. Quinto ao sétimo, fica mais fácil se memorizar. Será crime de responsabilidade os atos que atentem contra a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Então, esses daqui, esse núcleo aqui, é considerado crime funcional, ou crimes funcionais. Fica mais fácil assim. E do inciso primeiro ao quarto, infrações políticas. Professor, isso já caiu em concurso de nível médio? Sim, já caiu em concurso de nível médio. Mas eu trouxe uma questão que já estava aqui no meu material, de nível superior. Olha só. Os atos do presidente da república que atentem especialmente contra a probidade na administração, a lei orçamentária, olha lá, vamos lá, probidade na administração. Está aqui. A lei orçamentária. Está aqui. E o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Vamos ver se está lá. Está aqui, olha. Cumprimento das leis e das decisões judiciais. São crimes de responsabilidade classificados como crimes funcionais. Gabarito da questão. Certo. Então, você vê, esse posicionamento do professor José Afonso da Silva que traz essa subdivisão. Crime de responsabilidade pode ser infração política ou crime funcional. Você conhecia isso? posicionamento esse que é cobrado em concurso público. Eu não sei. A banca IBFC é maluca. Às vezes pode vir aí uma questão de prova que cobre esse tópico aqui de grande relevância que poucos irão acertar. Então, o nosso objetivo hoje é fazer ali o diferencial. Tudo bem? Perfeito. Qualquer pergunta, o meu amigo Vinícius está acompanhando vocês no chat. Então, pode perguntar aí para ele. Quiser ali interromper, falar, repete um assunto ou explica de forma mais detalhada. Não tem problema. Estamos aí para isso. Tem alguma perguntinha? Não? Tudo tranquilo. Vamos lá, então. Olha só. Atenção. Eu tenho uma outra questãozinha de prova aqui. Será constitucional lei estadual que discipline crimes de responsabilidade dos conselheiros do respectivo tribunal de contas? Olha a questão perfeita para vocês. Bem como o procedimento de sua apuração e de seu julgamento. Olha só. Eu tenho uma lei estadual definindo crime de responsabilidade. A pergunta é, essa lei estadual ela é constitucional? Definir crime de responsabilidade é só por meio de lei nacional. Que é a lei que envolve a União, os Estados, o DF e os municípios. Tudo bem? Pode manter aqui em mim, Pedro. Inclusive, eu vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês que é a importância aí dessa lei nacional. Vou até colocar o meu pendrive aqui. que eu vou colocar uma questão de tratados internacionais sobre direitos humanos daqui a pouquinho, né? Tratados internacionais na verdade de seu sentido amplo. Para você verificar a importância do entendimento da diferença entre lei nacional e de lei estadual ou melhor dizendo, desculpa, lei nacional e de lei federal. Tem pessoas que ficam pensando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Acabando aqui o nosso tempo, eu vou mostrar algumas questõezinhas interessantes dentro aí da parte, até posso pegar aqui um pouquinho para mostrar para vocês essa parte aí que envolve a questão de diferença entre lei nacional e lei estadual. Tratados internacionais, se for sobre direitos humanos, podem ser equiparados à emenda constitucional ou pode ser equiparada à norma supra-legal, certo? Se for sobre direitos humanos. Agora, um tratado internacional sobre qualquer assunto, ele é equiparado a que tipo de norma jurídica? A lei. Que tipo de lei? Lei nacional. Perfeito? Olha aqui que interessante. Eu vou mostrar para vocês. Está lá. Eu tenho tratados internacionais em regra. Em regra, se equiparam à lei nacional. Se for, deixa eu pegar aqui uma caneta melhor. Olha lá. Regra. Opa, não queria essa. Está lá. Regra, lei nacional. Se for sobre direitos humanos, emenda constitucional ou norma supra-legal. Perfeito. Aí eu quero só mostrar uma questãozinha aqui. Espera aí. Espera aí. Vou passar essa parte. Cadê a questão? Acho que até da Banca Exaf, né? Na Banca Exaf tem a questãozinha que vem agora. Agora? Não. Oh, meu Deus do céu. Cadê a questão, maldito? Está aqui. Está lá. A Constituição Federal. Não está aí no seu material, não, tá? Isso aqui é uma questão de surpresa. A Constituição Federal. É hierarcamente? Não, desculpa. Não é essa. Joga aqui para mim, Pedro, que eu estou ficando até com vergonha. É isso aqui. É isso aqui. Já está aqui. Achei. Desculpa. Está lá. Exaf Receita Federal. Tratado Internacional incorporado ao Direito Interno Brasileiro não pode conter norma concessiva de isenção tributária de imposto estadual porque violaria a autonomia do Estado-membro. O que você acha? Essa questão da C está errada. Eu tenho um tratado internacional que foi incorporado ao Direito Interno. Ele não pode conter uma norma de isenção tributária de imposto estadual? Não pode ou pode? Pode. Por quê? Porque o tratado internacional, quando ele é internalizado, desde que não seja sobre direitos humanos, ele se equipara a uma lei nacional. E a lei nacional vincula a União, Estados, DF e municípios. Então, essa questão está errada porque fala que não pode conter a norma concessiva de isenção tributária e pode conter, sim, a norma concessiva de isenção tributária. Tudo bem? Perfeito. Então, voltamos aqui ao nosso estudo do crime de responsabilidade. E vamos falar um pouquinho sobre a parte das votações, o sigilo de votações. Será que dentro de um crime de responsabilidade é possível o sigilo das votações, mesmo se não tiver uma situação expressa dentro ali do regramento normativo? Não. Crime de responsabilidade, votações em crime de responsabilidade é de interesse nacional, interesse geral. As votações devem ser abertas, públicas. Olha a decisão do Supremo. Temos lá. No impeachment, todas as votações, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei 1079-50 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que o presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal, e discricionar, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI da Câmara dos Deputados, Regimento Interno da Câmara, por analogia à eleição para a Comissão Especial de Impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. Está aí a decisão de 2016, decisão extremamente recente. Ok? Vamos ver uma questãozinha de prova aqui para reforçar, então, esse conceito. Considerando os sucessivos escândalos de corrupção verificados em determinado Estado da Federação, a Assembleia Legislativa promulgou uma emenda à Constituição Estadual que veiculou um extenso rol de infrações político-administrativas passíveis de serem praticadas pelo Governador do Estado. Foi previsto que o julgamento de natureza política seria realizado pela Assembleia Legislativa. sendo culminadas as sanções de perda da função e inabilitação para o exercício de outra função pública. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que essa emenda é letra A inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre crimes de responsabilidade e estabelecer as normas de processo e julgamento. Então, está aí. Essa emenda realmente é inconstitucional porque é competência privativa da União legislar sobre crime de responsabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só. Quando eu tenho a competência privativa da União, ou melhor dizendo, quando eu tenho uma competência privativa, essa competência privativa, ela é delegável ou indelegável? O que você acha? repito, quando se tem uma competência privativa, é correto afirmar que essa competência privativa, ela é delegável ou ela é indelegável? A sua resposta vai ser a seguinte, depende do caso concreto, professor. Depende do tema constitucional, professor. Por quê? Porque a competência privativa dentro da organização do Estado, competência privativa da União, ela pode ser delegada aos Estados por meio de lei complementar para que trate de questões específicas. O entendimento doutrinário é o seguinte, não só pode ser delegada aos Estados, como também ao Distrito Federal. Beleza? Pois o DF acumula funções dos Estados e dos municípios. Aí vem um detalhe interessante. Isso dentro da organização do Estado é um assunto onde a privativa pode ser delegada. Agora, minha pergunta é, a competência privativa da Câmara, a competência privativa do Senado, ela é delegável? Não. Competência privativa da Câmara, competência privativa do Senado, artigo 51, artigo 52 da Constituição Federal, que são competências exercidas por meio de resolução, elas não são delegáveis. Agora, a competência privativa do Congresso, ela é delegável ao Presidente da República para que trate de lei delegada. agora vamos lá. Outro. Então, entrei na organização do Estado, fui aqui para a competência no Poder Legislativo, vou para a competência no Poder Executivo. As competências privativas do Presidente da República são delegáveis ou indelegáveis? Resposta. São 27 incisos. Dos 27, apenas 3 são delegáveis. O inciso 6, o 12 e o 25 primeira parte. Então, quer dizer, a maioria das competências privativas do Presidente da República são competências indelegáveis. Então, só essa canja. Vamos lá, a resposta é a letra A. Não tem por que ler as demais alternativas. Eu vou avançando no nosso material. Eu tenho uma outra questão de prova. Com o esteio no princípio da simetria, o Estado-membro dispõe de competência para instituir em sua própria Constituição cláusulas tipificadoras de crime de responsabilidade? Parou. o Estado não pode fazer isso. Quem pode legislar sobre crime de responsabilidade é a União em competência privativa da União. Tudo bem? Então, gabarito dessa questão e de errado. Vamos lá. Olha, aqui, acho que agora tem uma pergunta, pergunta fantástica. Olha como nós temos questões multidisciplinares. um agente político ele pode responder por improbidade administrativa e por crime de responsabilidade ao mesmo tempo? E aí, pode vir comigo, Pedro. Será que um agente político, aquele que exerce cargos de alto escalão, ele pode responder por crime de responsabilidade e ação de improbidade administrativa ao mesmo tempo? ou isso é bis in idem? Ou seja, uma pessoa sendo julgada duas vezes, processada, desculpa, duas vezes pelo mesmo fato. O que você acha? Existem duas correntes. A primeira corrente do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, é possível sim um agente político responder por crime de responsabilidade e infração político-administrativa. É possível. Ele traz isso como regra. Então, o Supremo traz isso como regra, dizendo que é possível. Agora, exceção que o Supremo traz. O Supremo diz o seguinte, se caso essa autoridade ela estiver tipificada na lei de crime de responsabilidade, 1079-50, estiver também tipificada na lei de improbidade administrativa e o fato também estiver tipificado tanto na lei de responsabilidade quando na lei de improbidade administrativa isso é bis em idem. Aí, nesse caso, esse agente político só responde perante uma lei só. Ou seja, ou o crime de responsabilidade ou a infração considerada improbidade administrativa. Entenderam o que eu estou falando? Então, para o Supremo a regra é possível sim esse agente político responder por crime de responsabilidade e a ação de improbidade administrativa. Agora, se esse agente político estiver tipificado na lei de crime de responsabilidade e improbidade administrativa e o fato também estiver tipificado nessas duas leis, ele só responde perante uma, porque senão é bis e idem. Agora, o STJ não. O STJ fala assim, dane-se, é possível um agente político responder por crime de responsabilidade e ação de improbidade administrativa. Meus amigos, poucos sabem disso. Não é qualquer um que sabe disso. Tudo bem? Poucos sabem essa teoria. E isso cai em prova. Ah, como é que eu vou fazer na questão de prova? Como é que eu vou saber se é posicionamento do STF ou do STJ? Se for posicionamento do STF, lembre-se, a regra é que os dois vão responder, ou melhor dizendo, que vai se responder pelo crime de responsabilidade e pela ação de improbidade administrativa. A não ser se a questão especificar que esse agente político está tipificado nas duas leis e que o fato também está tipificado pelas duas leis. Aí ele só responde perante uma. Entenderam a ideia? Então olha só na tela. Eu tenho aqui, primeira corrente. Não, não vai responder, aqui é o do Supremo, né? O indivíduo não vai responder por crime de responsabilidade se forem cumpridas as seguintes condições. Na verdade, aqui não ficou nem legal, vou ter que até arrumar depois o material. A regra é sim, ele responde. Excepcionalmente, não. Desde que cumpridas as seguintes condições, esse agente político deverá ser uma das autoridades sujeitas à lei 1079 e 50, o fato por ele praticar deverá ser previsto como improbidade administrativa e também como crime de responsabilidade. Ok? Segunda corrente, STJ, conforme a reclamação 12.514, relator-ministro Auri Pargendler, Corte Especial, o indivíduo vai responder, o agente político responde por crime de responsabilidade e também pela improbidade administrativa. Isso aqui é agravo regimental, tá? Vamos analisar uma questão de prova, como seria? Vamos lá. Situação hipotética. O governador de um Estado da Federação foi flagrado pela Polícia Federal portando valor recebido para favorecer determinada empresa em uma licitação. Assertiva. Nesse caso, o agente político está sujeito tanto à responsabilização política mediante impeachment desde que ainda seja titulado referido o mandato atletivo. Ok? Quanto à responsabilização civil por improbidade administrativa. E aí, doutor? Não especificou aquele posicionamento de exceção do STF. Então, essa questão destaca que esse agente político vai responder perante as duas leis? A resposta é sim. Ele vai responder perante as duas leis. Então, vou colocar aqui o gabareto tá lá, vamos lá, gabareto certo, sede certo. Tudo bem? Vamos lá, Vinícius, uma pergunta. O Rico, ele está perguntando se os relações parlamentares, se eles poderiam responder por quebra de decoros e improbidade. Então, muito importante isso. Beleza, vamos lá. Rico, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. O Rico fez uma pergunta muito boa. Eu vou até complementar essa pergunta dele, tá? Porque é o seguinte, o Rico talvez esteja ciente da seguinte condição. Parlamentar não responde por crime de responsabilidade. Você acredita nisso? O parlamentar, olha só, deputado federal, isso já cai em prova, tá? Deputado federal e senador, se cometer crime comum, ele responde perante quem? O Supremo Tribunal Federal. Agora, se esse deputado ou senador, ele comete, abre aspas, crime de responsabilidade, ele vai ser julgado na 1079, barra 50? Não, professor. Por quê? Você pode caçar na lei, caçar em qualquer dispositivo que cita ali crime de responsabilidade, você vai ver que parlamentar não responde por crime de responsabilidade. Parlamentar, esses atos que são equiparados a crime de responsabilidade, estão no código de ética da Câmara do Senado, chamado de decoro parlamentar. E o decoro parlamentar, rico, ele gera cassação de mandato, cassação de mandato ou interrupção de mandato. O que você acha? A resposta é cassação de mandato. Pelo amor de Deus, hein? Não estou falando de cassação de direitos políticos. artigo 15 da Constituição Federal. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Nós temos cinco casos. Eu estou falando de cassação de mandato. Cassação de mandato político pode existir. Cassação de direitos políticos jamais. Ou é perda ou é suspensão. E deputado ou senador que é condenado por atos que envolvam a quebra de decoro parlamentar, o mandato dele é cassado. Perfeito? Quando se fala mandato cassado é importante ressaltar que quando o Supremo condena um deputado ou senador por um crime em sentença transitar de julgado quem define a perda do mandato? É o Supremo? Não. É a Casa Legislativa mediante cassação de mandato eletivo. Rico, eu só quis estender ali a resposta envolvendo ali outros assuntos que são importantes para o tema do seu concurso público. Tudo bem? Muito obrigado, irmão. Um forte abraço. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Olha só, para você ver, todo esse tempo, 40 minutos de aula para eu estabelecer uma introdução do crime de responsabilidade e trazer um tratamento ali diferenciado de peculiaridades importantes para que você possa ter a base. Agora sim eu vou entrar no mérito do crime de responsabilidade. Quando eu tenho um crime de responsabilidade haverá uma denúncia do cidadão perante, olha só, Vinícius, que eu vou falar perante a Câmara dos Deputados. Está certo e errado. Esquisito? Perante a Câmara dos Deputados? Está esquisito isso, Pedro? O que você acha? É Câmara dos Deputados ou Câmara dos Deputados? Meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Não ria de quem falar Câmara dos Deputados. Por quê? O sistema legislativo eu sei disso porque eu trabalho em Brasília também eu sei disso justamente até por experiência em concurso público o Poder Legislativo Federal ele é bicameral. Como é que é o nome? Bicameral. Vinícius, olha só que interessante. O que significa bicameral? duas câmeras. Aqui eu tenho a Câmara dos Senadores e aqui eu tenho a Câmara dos Deputados. Então, tanto faz. Câmara ou Câmara dos Deputados. Mas se você não vê nenhum livro de Direito Constitucional vai falar Câmara dos Deputados. Mas se você procurar na linguagem culta do português você vai ver que tanto faz. Inclusive, em 2009 teve uma questão da Banca CESC-UNB que me chamou muita atenção que foi assim assinar a alternativa que apresenta erro gramatical e semantical. De semântica, desculpa. E aí veio a letra A. Era uma questão de múltipla escola, de tribunal, acho que era TJ, não lembro, de algum estado. E veio logo na letra A. A Câmara dos Deputados... E o que a galera marcou? Logo essa letra A. Dizia, a Câmara está errada. Não estava errada. Na verdade, a resposta errada era a letra E. Olha que maldade do examinador. Tudo bem? Então, nós temos aí que a Câmara dos Deputados... Há uma denúncia do cidadão à Câmara dos Deputados, aí instaura a CPI, a CPI emite um relatório, aí você tem um juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Esse juízo de admissibilidade é a Câmara autorizar o processo, chegar ao Senado Federal ou não. E quando a Câmara dos Deputados está nesse juízo de admissibilidade, o presidente da República passa a ser acusado, exercendo o direito de ampla defesa em dez sessões. É isso mesmo. Vamos na tela, Pedro, por gentileza. Eu tenho aqui um esqueminha que eu fiz para vocês. Está lá. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui uma canetinha saliente. Está lá. Eu tenho a denúncia do cidadão, a apuração por CPI, o relatório da CPI vai para a Câmara dos Deputados em juízo de admissibilidade dois terços. Quando vai para a Câmara dos Deputados em juízo de admissibilidade, nessa fase, o chefe do executivo se torna acusado. Isso já cai em prova, tá? Ah, o chefe do executivo nessa fase se torna indiciado? Ele se torna réu? Não. Ele se torna o quê? Acusado. E aí ele vai exercer a ampla defesa dele em dez sessões. Tudo bem? Se a Câmara autorizar, vai para o Senado Federal, que tem a faculdade de iniciar o julgamento. A DPF 378, julgada recentemente. E por que tem essa faculdade, o Senado tem essa faculdade de aceitar ou não a denúncia? Tivemos agora há pouco tempo. Obviamente, não vou ficar discutindo essas questões políticas, mas eu quero dizer o seguinte. Para o Senado Federal aceitar uma denúncia de crime de responsabilidade, tem que respeitar o artigo 47 da Constituição Federal, que destaca que o quórum presencial no Senado Federal tem que ser maioria absoluta. E o quórum de aprovação, para ver se o Senado recebe ou não a denúncia, será por maioria simples ou relativa. Doutor, doutora, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Vamos lá. Olha a pergunta. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade? Isso aqui cai em prova, tá? Tá lá. Funcab, procurador, enfim. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade? Isso aqui foi a maior maldade que eu já vi na minha vida. Por quê? Quando nós temos o artigo 14 da lei 1079-50, destaca que qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado em crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. A denúncia tem que ser perante a Câmara dos Deputados. E aqui nessa questão, eu copiei a literalidade dela, igualzinha. Nessa questão não veio perante a Câmara dos Deputados. Então a questão foi dada como errada. Então no material, por gentileza, eu quero que você anote aí a questão 2015 e a questão errada. Mas por quê? Qual o fundamento? O fundamento é o artigo 14 da Constituição Federal que destaca é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Tudo bem? E aí nós temos uma questão de prova. Olha lá. A acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade não o considera denunciado até a manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça perante o Supremo? Espera aí, ele não é considerado denunciado? Lembra disso? É denunciado ou acusado? Acusado, né? Está lá, acusado. E aqui está não considera, isso. Não o considera denunciado até a manifestação definitiva do Supremo, desculpa, Superior Tribunal de Justiça. pelo STF, que miscelânea, né? Quando eu tenho crime de responsabilidade puramente, esses órgãos do Poder Judiciário não atuam. A não ser o STF como fiscal ali dos procedimentos do crime de responsabilidade. Nada a ver. B, considera-o como indiciado. Ele não é indiciado, ele é acusado. C, implica na suspensão obrigatória de suas funções em razão da denúncia até o final da decisão final? Não. Só quando o Senado recebe a denúncia que o presidente fica afastado por 180 dias, não o coloca na condição de acusado. Coloca sim. Letra E, coloca-o na condição de acusado assegurando-lhe o direito a ampla defesa e o contraditório sob pena de nulidade do procedimento. A letra E é a nossa resposta. Vamos a outra questão. 16, com base no que dispõe a Constituição sobre o presidente da República assinarem a opção correta. A renúncia ao mandato pelo presidente da República prejudica por perda de objeto o processo de impeachment? Não. Daqui a pouco você vai ver isso. Que mesmo que o presidente renuncie, não prejudica o processo de impeachment. Não prejudica. Então está errada a letra A. Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a controle judicial posterior? Não. Porque é uma decisão política, a não ser que sejam violados pressupostos constitucionais, como princípios, por exemplo, como contraditório e ampla defesa. C. Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade previsto na Constituição Federal, ele é taxativo? Não. Ele é exemplificativo. Errado. D. A Constituição Federal admite excepcionalmente a edição pelo Presidente da República de decreto como fonte normativa primária ou chamado decreto autônomo. Perfeita essa questão. Essa é a resposta. Letra D. Decreto autônomo. Você pode colocar aí artigo 84, inciso 6º. E letra E. Em processo de impeachment por crime de responsabilidade ou contraditório e ampla defesa somente são exercidos pelo Presidente da República perante o Senado? Nada a ver. Na fase de processo de julgamento? Perante a Câmara também não vai ser exercido aí a ampla defesa? Sim. Tudo bem? Ok? Tudo certo. Então, fizemos questões, teremos aí posicionamento supremo, que depois ele tem um tópico aí de leitura obrigatória. Eu vou avançar esse tópico de leitura obrigatória. E aí, nós temos a análise do Senado Federal. Quando esse crime de responsabilidade em juízo de admissibilidade por dois terços da Câmara chega ao Senado Federal para ver se ele vai receber ou não a denúncia, para receber envolve um quórum presencial de maioria absoluta e a aprovação por maioria simples ou relativa. Ok? Então, isso é muito importante. A partir do momento que o próprio Senado, desculpa, eu ia falar a STF, o próprio Senado recebe a denúncia, o presidente da República ele é afastado por 180 dias. E aí, se o processo não terminar, o que vai acontecer? O presidente da República retorna ao cargo. Ok? Detalhe importante, se o presidente renunciar renunciar esse processo de impeachment perde o objeto? Não. Ele continua. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai presidir os procedimentos de crime de responsabilidade? Sim. Se o Senado Federal condenar o presidente da República por meio, na verdade, a condenação em crime de responsabilidade do presidente da República pelo Senado Federal será por meio de um decreto legislativo ou uma resolução? Resolução. Decreto legislativo que emite é o Congresso em competência exclusiva. Resoluções, Senado, Câmara e também o Congresso na competência privativa, não na competência exclusiva. Tudo bem? Então, repito, o Congresso Nacional, ele delibera os seus atos em competência privativa por resolução. A Câmara e o Senado também por resolução. O Congresso Nacional em competência exclusiva será desenvolvida as suas atividades por meio de decreto legislativo. Tudo bem, doutores? Então, vamos lá. Na tela, por gentileza, eu tenho chegou ao Senado, aí nós temos o processo, quando chega ao Senado é importante destacar o recebimento da denúncia. No processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do plenário do Senado Federal em votação nominal tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros. E aí nós temos o processo, durante o processo o presidente fica afastado por 180 dias. Se caso, tendo o julgamento de dois terços dos membros, se o presidente for condenado, ele perde o cargo e é afastado por qualquer atividade pública, suspenso no caso, por oito anos. Tudo bem? Foi absorvido a arquiva. Todas as observações eu passei aqui para vocês estão aí no material. As observações, tudo bonitinho. Tem até uma questãozinha de prova, mas eu quero fazer antes dessa questãozinha de prova uma pergunta para a gente até fechar com chave de ouro. A pergunta é a seguinte, você já ouviu falar em tentativa de crime de responsabilidade? Tá, se já ouviu falar, tranquilo. eu quero saber o seguinte, quais são as consequências de uma condenação por tentativa de crime de responsabilidade? Se o presidente da república for condenado por tentativa de crime de responsabilidade, a pergunta é, ele perde o cargo? Segunda pergunta, ele é afastado, ou melhor dizendo, é suspenso de qualquer atividade pública por um tempo? Sim. Então, o presidente da república, ele perde o cargo na tentativa de crime de responsabilidade? e ele é afastado de qualquer atividade pública por cinco anos. Quem destaca isso? A lei 1079 de 50. Então, na tela, por gentileza, tá aqui, ó, os crimes de responsabilidade, os crimes de responsabilidade quando simplesmente tentados são passíveis de pena de perda do cargo? Foi prova aí da FUNCAB. Resposta, artigo 2º da 1079. Tá lá, os crimes definidos nessa lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo, com inabilitação até cinco anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado, nos processos contra o presidente da república ou ministro de Estado, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra o procurador geral da república. Então, perde o cargo e fica afastado por cinco anos. E aqui uma questãozinha para finalizar. Cadê a questãozinha? Tá lá, ó. A denúncia oferecida à Câmara dos Deputados imputando ao chefe do Poder Executivo Federal a prática de crime de responsabilidade não o coloca na posição de acusado. Não o coloca na posição de acusado já tá errado. Ele é acusado. Tudo bem? E aí, para complementar o material, eu trago outras autoridades que podem responder por crime de responsabilidade. Tudo bem? Isso aqui é só para complementar. Bom, pessoal, vou falar só um pouquinho do meu curso Direito Constitucional Objetivo. Você tem alguma pergunta, Vinícius? Não. Vou falar um pouquinho do meu curso Direito Constitucional Objetivo. Esse curso é um curso para quem quer se aprofundar na parte do Direito Constitucional numa linguagem objetiva. Como assim uma linguagem objetiva? Foi mais ou menos como eu mostrei aqui para vocês. Olha, isso é importante, isso é importante, isso é importante, tem questão de prova. Um. e vamos fazer as questões de prova. Tudo bem? O curso, ele é um curso completo, eu estou ainda gravando, então o curso é extremamente atualizado. Espero aí que vocês gostem desse curso, justamente porque eu estou preparando um material com muito carinho. O material está bem assim, peculiar para quem quer aprender de uma forma aprofundada e arrebentar no Direito Constitucional em qualquer concurso público. porque eu trabalho com diversas bancas. Tudo certo? Então, Vinícius, aqui, por mim, já está fechado. A galera tem aí no material a complementação de outras autoridades que respondem por crime de responsabilidade e eu acho que está tudo tranquilo. Belezinha? Podemos fechar? Pessoal, muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço, me acompanhe lá no Periscope, arroba prof. Luiz Alberto. Se você colocar no Google também, Professor Luiz Alberto, vai me achar no Facebook e vai achar forma de contato. Forte abraço, fique com Deus. Estes abrindo reagindo fugazăă�ă. fêr câmp hai câmp hai câmp hai câmp hai câmp hai câmp e për сначала,